Bom pessoal, então aqui a gente vai ver os templates da engine, que seria isso? Seriam presets, cenas iniciais já meio que definidas, áreas específicas, por exemplo, eu vou trabalhar com visualização do produto, então eu vou ter um template pronto para isso, vou trabalhar com arquitetura, vou ter um template pronto para isso, já vem alguns plugins carregados, algumas coisas úteis já setadas para facilitar a sua vida e acelerar o processo de produção, seja lá do que você esteja produzindo, certo? Então, tanto a 4 como a 5 tem, então vamos dar uma olhada na 5, o que tem de template, então você inicializa, no caso inicia, então o que vai ter? Então vai ter aqui, em games, vai ter os projetos recentes que você tenha feito, aparece aqui, e aqui vai ter o games, então o games tem os presets, primeira pessoa, puzzle, virtual reality, isso é bem interessante, certo? E aqui eu vou já para outra área, então seria a aula de produção de filme e eventos ao vivo, então você vai ter uma cena vazia, já vem com os presets, plugins já instalados, então tem produção virtual, vai ter o DMX, DMX seria basicamente produção de shows, você está fazendo um, quer ver a iluminação de palco, como é que funciona? Então o DMX permite que você crie dentro da engine, trabalhe, veja tudo isso, para setar isso corretamente, com visual, você tem todo o visual, é muito mais fácil para você setar o show em si, nesse caso, e tem o in-camera VFX, então isso aqui seria, o melhor exemplo que eu posso dizer seria o avatar, então o avatar lá em 2009, não existe nem engine ainda, na verdade existe engine, só que não há 4, só que lá, o Cameron, o diretor lá do filme, ele usava uma câmera digital, para ver a prévia do filme, estavam os atores lá, interagindo, ele colocava uma câmera assim, e via a projeção dos personagens, bem em baixa resolução, diria assim, para ele ter uma ideia, não, posiciona, vamos posicionar a tomada desse lado, a tomada desse outro, então isso serve para isso, então um exemplo recente que usaram, o in-camera VX, de produção hollywoodiana, diria assim, foi o Mandalorian, da Disney, Star Wars, então eles usaram muito isso, a engine, na questão dos cenários, isso, certo? Esse tipo de template, certo? Então tem esses padrões já, para a arquitetura, então para a arquitetura vai ter o zerado, certo? Que ele já vai vir com uma iluminação geograficamente correta, você vai ter o norte, sul, leste, o oeste, e vai ter alguns plugins ativados, o data smith já vai estar ativado, certo? Para você não se preocupar, está ativando ele, aqui você vai ter um template de visualização básico, que vem com uma iluminação fisicamente correta, para você visualizar, puxar o seu projeto já, e soltar nessa cena, certo? Para ter a visualização. Eu tenho o HoloLens, que seria aquele óculos da Microsoft, então aqui para ver o projeto em si, usando ele, e tem o Collab Viewer, então o que seria isso? O Collab Viewer seria você usar, ter várias pessoas trabalhando e vendo um projeto só, então várias pessoas entram nesse arquivo, e você vê os personagens em si, e ele olha, não, vamos olhar essa parte aqui, aí você caminha pelo projeto e olha, ah, vamos aumentar essa marquise, vamos diminuir esse painel de vidro, então ele, todos tem a opção de olhar e estar interagindo, então Collab Viewer, Collaboration, permite isso, então tem esses padrões, certo? Do template, e tem o Automotive Production e Manufatura, isso aqui para visualização, então o Blank também já vai vir com os, é visualização do produto, diria assim, já vem com os padrões, é, os planos instalados, tem o Photo Studio, que ele já vem com essa ceninha pronto, então você, não, eu quero colocar um item aqui, eu quero colocar qualquer produto, desenha um sofá, modelo um sofá, vou colocar aqui nessa cena, e ele já tem uma cena setada assim, para você ter esse visual mais legal na hora de apresentar, tem o HoloLens View, que é basicamente o mesmo do outro, eu tenho o Product Configurator, então o Product Configurator você escolhe, por exemplo, essa guitarra, por exemplo, então eu estou visualizando a guitarra, não, eu quero o corpo da guitarra diferente, então você clica, na opção aqui ele troca o corpo, não, eu não quero dessa cor, eu quero vermelho, clica no vermelho e ó, cor muda, para você ter essa visualização da hora também, e o Hotel Collab Viewer, seria a mesma coisa que eu comentei, certo? E basicamente seria isso aqui, os templates da Engine, você já começar, pontapé inicial, para acelerar o seu processo, e você, e aquela, vamos começar daqui para acelerar o processo, para eu ter mais cliente, absorver mais cliente nesse processo, então, seria isso aqui pessoal, os templates da Engine, certo? E aqui, o que que acontece? Você pode escolher onde você quer salvar, e você pode escolher o nome do projeto, e escolher esse que é o Retracing, Start the Content, que vem com os in-queles a mais, então é só criar e partir para a diversão, certo pessoal? Então, ficamos por aqui. Tchau. 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 O que é isso?